A gente vai fazer um pão de abóbora em três versões. Para isso a gente vai usar aquele doce de abóbora que eu fiz outro dia. Quem não assistiu ainda, a receita clica aqui no link. Agora, se você não tem como fazer o doce, pode usar aquele pronto que já vende no mercado. Aqui eu tenho esses daqui no mercado, ele não tem açúcar. Se for usar esse da latinha já pronto, o purê de abóbora, você coloca mais meia xícara de açúcar na receita. Agora, para essa receita a gente vai usar uma xícara e meia de doce de abóbora, uma xícara e meia de batata cozida amassada, essa batata aqui. Uma xícara e meia de açúcar, três ovos, uma xícara de leite morno fervido com duas colheres de sopa de manteiga, três pacotinhos desse fermento. Se você tiver o fermento fresco, aquele tipo de tabletinho, você pode usar quatro tabletinhos, tá? Vou usar a farinha de trigo até dar o ponto. Aqui eu tenho um quilo, acho que não vai tudo isso. Agora eu vou colocar o fermento com o açúcar na massa. Coloca os poucos, tá? A gente vai mexendo, depois a gente vai colocar na mesa para abrir. Coloquei quase meio quilo de farinha, ela está nesse ponto aqui. Agora eu vou colocar a mão. Se ela começar a desgrudar, eu coloco na mesa para a gente começar a abrir. Bom, o ponto da massa é esse aqui. Eu usei cerca de 700 gramas de farinha, não grudou na mão. Agora a gente vai fazer uma bolinha de massa. Coloca dentro de um copo com água. Reservar. Quando essa bolinha subir, a gente já pode trabalhar com a massa. Enquanto isso, eu vou colocar dentro de uma tigela. Cobrir com o pano. Colocar dentro de um saco plástico. Esperar crescer. O pano. Eu peguei aqui Mais ou menos um quarto da massa Eu vou abrir aqui em cima Da superfície que está enfarinhada Eu abro assim com a mão Vira O pedaço que estiver fora do retângulo Ok Dois dedos assim Bom, agora a gente vai fazer a trança Eu tenho esse pedaço de massa E vou cortar em três partes Eu tenho esse pedaço de massa Eu tenho esse pedaço de massa Legenda por Sônia Ruberti Lembrando que se você colocar dentro do Tupperware ou de um saquinho plástico, pode congelar, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Faça que fica muito gostoso, tá? Obrigada! Legenda por Sônia Ruberti